Boa noite professora, como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Boa noite professora, como vai? Boa noite meus amigos, como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Boa noite meus amigos, como vai? Boa noite meus alunos, como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Boa noite meus alunos, como vai? Olá meus alunos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, essa é a nossa primeira aula do mês de agosto Estamos dando início a mais um mês, nossa primeira semana aqui No mês de agosto com nossa primeira aula E hoje eu trouxe um instrumento aqui para vocês Um instrumento novo que talvez vocês nunca viram pessoalmente Quando a gente voltar às aulas presenciais Vocês irão ver de pertinho esse instrumento Mas a nossa aula não é sobre o instrumento Hoje nós iremos reforçar a aula da semana passada Vocês lembram que a gente utilizou aqui o instrumentinho musical Bem inusitado, que é um papel, né? Como assim um papel? Sim, um papel A gente consegue fazer músicas com papéis E agora eu vou pegar um papel mais firme, mais forte E se você tiver na sua casa uma cartolina, um papel mais forte Você pode estar usando, tá bom? Nós iremos relembrar a atividade da semana passada Que foi a orquestra de papel E em seguida iremos apresentar a atividade dessa semana, tá? Então pega aí o teu papelzinho enquanto eu preparo a música aqui E aí, já separou o papelzinho? Vamos lá? Vamos lá? E aí, já separou o papelzinho? Um, dois, três, quatro, cinco Outra mão! Um, dois, três, quatro, cinco 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 E fechou 1, 2, 3, 4, 5 Vamos! 1, 2, 3, 4, 5 De novo! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Agora eu dou a palma da mão assim, ó 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Presta atenção no som 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Agora pet elétrico 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Peto elétrico Palma da mão Agora com a outra mão Palma da mão Peto elétrico E palma da mão Abriu e fechou Aê! Essa foi nossa orquestra de papel, tá bom? Depois nós iremos trabalhar mais com papel, tá? E agora nós iremos para a atividade dessa semana Mas antes eu vou dar uma pausa aqui Querer convidar a tia Amanda para brincar com a gente, tá bom? Voltamos E agora eu estou com a participação da tia Amanda Que ela vai me ajudar na atividade dessa semana E é uma atividade bem simples Você lembra que nas primeiras aulas que a gente teve online A gente utilizou quatro pratinhos com bolinhas Que era para a mamãe de vocês guiar vocês com ritmos Pronto Nós iremos praticar isso aqui também Só que não vai ser com pratinho Vai ser com folhinhas E aqui eu coloquei quatro pedaços de folhas De cores diferentes Eu peguei uma folha grandona Dobrei ela Cortei, tá? Aí vocês vão precisar de oito pedacinhos de folhas Tamanhos iguais Aí se vocês não tiverem folhas coloridas Vocês podem pintar as folhinhas de vocês Decorar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Só que vocês vão precisar de dois pedaços de folhas Exatamente da mesma cor Dois pedaços amarelo, laranja Dois pedaços roxos, dois pedaços rosos, dois pedaços verdes Ou as cores que vocês quiserem, tá bom? Sejam criativos Mamães e papais Agora eu vou pedir que vocês auxiliem os filhinhos de vocês, tá bom? Eu e Tia Amanda nós iremos fazer a brincadeira aqui Que é super simples, não tem nenhum segredo Depois eu venho aqui e explico como fazer, tá? Prestem bem atenção Tia Amanda vai ser a criança, hein? Que tá acompanhando E eu vou representar vocês, papais, tá? Tia Amanda vai ser a criança, hein? Tia Amanda vai ser a criança, hein? Tchau. E aí 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 Vocês viram como é simples Aqui nós criamos Movimentos aleatórios Tá? E vocês papais Vão criar os movimentos que vocês quiserem Porém o segredo é Os filhos de vocês precisam Copiar o que vocês estão fazendo Ou caso A criança vá brincar sozinha Vocês olham o que a tia tá fazendo E vocês reproduzem em casa Aqui eu que vivi No início da música Fiz duas batidas Batidas dentro E duas batidas fora Aí a tia amada reproduziu Fazendo duas batidas dentro E duas batidas fora Não tem problema Se vocês errarem o ritmo Ou se perderem, tá bom? A gente tá aqui pra brincar E é assim É aleatório Escute a música É super fácil e tranquilo, tá bom? E filhos Prestem atenção Nos seus papais E papais Guiem os seus filhos Vamos fazer de novo A gente tá aqui pra brincar Tchau. Tchau. Aê! Viram como é fácil, como é simples? Trabalhem com seus filhos essa brincadeira, tá bom? E não deixem de assistir as aulas antigas das outras semanas de música pra sempre relembrar cada brincadeira que a gente praticar, tá bom? Semana que vem a gente vai relembrar essa brincadeira. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau.